Ponta Grossa é a quarta maior cidade do Paraná com cerca de 350 mil habitantes e hoje tem a segunda maior concentração de indústrias do estado depois da região metropolitana de Curitiba. O crescimento foi favorecido pela proximidade com a capital e com o porto de Paranaguá e também pelo entroncamento de várias estradas que ligam a cidade ao interior do Paraná e aos estados vizinhos. A economia de Ponta Grossa começou a crescer nos anos 1970 com a chegada de grandes indústrias da área de alimentação e moagem de grãos. Foi na época da criação do Distrito Industrial da cidade e depois houve um novo impulso na segunda metade dos anos 1990 com a instalação de grandes empresas de logística e do setor de serviços. E agora uma nova área industrial está crescendo ao norte da cidade com indústrias de alimentos e automobilísticas. Na agroindústria, o município de Ponta Grossa tem uma grande produção de soja, milho, leite e carne. E o nome Ponta Grossa veio da grande colina coberta por um capão de mato conhecida como Capão da Ponta Grossa, local onde a cidade começou e onde foi construída a antiga igreja. Ponta Grossa foi elevada à condição de freguesia no ano de 1823 e em 1855 foi elevada à vila. Em 1862, passou a ser considerada uma cidade. Mais perto do final do século XIX, em 1890, ainda tinha menos de 5 mil habitantes e só chegou a ter 15 mil habitantes em 1908. Foi com a chegada do trem que Ponta Grossa começou a se tornar um centro comercial. As ferrovias transformaram a pequena cidade em um grande entroncamento. A mudança começou em 1894, com a inauguração da estrada de ferro entre Curitiba e Ponta Grossa. E dois anos depois, começou a construção da ferrovia de São Paulo ao Rio Grande do Sul, também passando por Ponta Grossa. Foi nesta época que muitos imigrantes chegaram à região, contribuindo com o crescimento. Na maioria eram alemães, russos, austríacos, portugueses, ucranianos, poloneses, italianos, sírios e libaneses. Eles ajudaram a mudar a cidade com atividades comerciais, industriais, agrícolas, o transporte e a cultura. E o sistema associativo dos alemães levou à criação das cooperativas no campo. A cidade cresceu também com a construção de engenhos de erva mate, indústrias de beneficiamento de couro e madeira, e olarias para a fabricação de tijolos. Com o passar do tempo, Ponta Grossa também ganhou fama nacional por ter alguns dos principais pontos turísticos do Paraná. Principalmente as formações geológicas dos arenitos do Parque Estadual de Vila Velha. A erosão, causada pela chuva ao longo de milhões de anos, deu a forma de hoje ao parque. A Lagoa Dourada fica na mesma região, e o nome surgiu porque as águas têm uma cor dourada dependendo da incidência do reflexo da luz solar. Também dentro do parque estão as formações geológicas de furnas, poços gigantes de antigos desabamentos com água no fundo. Uma delas tem no total 100 metros de profundidade. A chamada Cachoeira da Mariquinha, na região de Ponta Grossa, está no meio de várias formações de arenito com uma cascata de grande altura. Outro local de visitação é a Cachoeira do Rio São Jorge, uma unidade de conservação municipal com várias quedas de água em meio às rochas, e uma grande cascata principal. São muitos locais, o buraco do padre, alagados, vários pontos, não dá para colocar tudo em um programa só. Mas o resumo da história está aí, lembrando que os tropeiros foram importantíssimos, é por eles que a cidade surgiu ali, era um ponto de parada. E é importante também ver esse crescimento, porque isso até é um assunto bom para Curitiba. Quando você tem cidades crescendo no interior, não vem toda a população que vai ficando desempregada no campo, para uma cidade só, o que aconteceu com Curitiba nos anos 70 e 80. Dessa forma, tendo outras grandes cidades que progridem e que dão empregos, a população do Paraná, que acaba ficando desempregada em cidades pequenas, vai para outros polos. Isso dá um equilíbrio melhor, para não acontecer o que aconteceu com Curitiba, quando sozinha trazia todos para cá, e dessa forma a cidade se degradou com o tempo.